Primeira vez neste Aquário Especial, vamos fazer realmente uma interrupção, é mesmo uma ligação em direto, esta está prevista em alinhamento, não foi a regi, preciso interromper-me para eu me lembrar disso mesmo. Portanto, vamos em direto porque o Ano Novo está um pouco por todo lado, também outras bandas não tão grandes, não tão, digamos, espetaculares de alguma maneira como os Trabalhadores de Comércio, mas estão a atuar alguns por aí. Aliás, vamos em ligação direta para o Casino de Espanha, onde penso que já estará a atuar, ainda que sim um conjunto também de renome, que é o conjunto espetáculo, vamos passar agora desde já a emissão para lá, dar uma espreitadela, depois, claro, regressamos ao Aquário, porque é com os Trabalhadores de Comércio que queremos estar, no fundo vamos lá perceber que aqui é que está mesmo bem. Então, ligação em direto ao Casino de Espanha, já estamos até a receber o áudio. Muito bem, passamos emissão para o Casino de Espanha. Boa noite, meus senhores e minhas senhoras, hoje aqui no Casino de Espanha, este baile abrilhantado pela Orquestra Espetáculo. Maestro? Orquestra Espetáculo. Abrilhantando este bar esta noite com a canção Mulhareita Fertura na tua taça quente Mulhareita Fertura na tua taça quente Só por esta vez Só mais uma vez Mulhareita Fertura na tua taça quente Só por esta vez Só mais uma vez Que mais alegria pode Ter um nome Que mais desejar na vida Pode querer Do que uma chavala rica Que mais alegria pode Que mais alegria pode Que mais alegria pode Mulhareita Fertura na tua taça quente Só por esta vez Só por uma vez Mulhareita Fertura na tua taça quente Só por uma vez Mulhareita Fertura na tua taça quente Mulhareita Fertura na tua taça quente Mulhareita Fertura na tua taça quente Te prego Amor é meu Te prego Amor é meu Vai me puxar el biscotino Dala tua taça quente Só por esta vez Salve a minha canta Só por esta vez Eu te prego Amor é meu Te prego Amor é meu Te prego Amor é meu Te prego Só por esta vez, só outra vez, morraré de churro, em tutava caliente. Estou em missão aqui a partir do Aquário, depois temos estado no Casino de Espanha, e assim nos apercebermos que festa é festa, mas mais vale estar aqui no Aquário, e por qualquer semelhança, era pura coincidência. Acreditem, vão ver é que estamos aqui muito melhor com os trabalhadores de comércio no Aquário. Estou em missão, um louco privado, de bermudas e cordão, é um país em blanco, venido de estracão, é hora do xixi do cou. Correio Correio Por entre os meus cienos, olho bem atento, a correr por entre os dedos, que eu não tenho as direitas, pensamentos lentos, é uma noite dos segredos. Pua léu, pua léu, a custar o bom que Deus lhe deu, Pua léu, pua léu, com a virona caída do céu. Pua léu, pua léu, a custar o bom que Deus lhe deu, Pua léu, pua léu, com a virona caída do céu. Pua léu, pua léu, pua léu, a custar o bom que Deus lhe deu, Pua léu, pua léu, com a virona caída do céu. Vai todo mundo agora! Com a virona caída do céu, oh together now! Com a virona caída do céu. São tremendos os trabalhadores do comércio, ajudar-nos a pôr este pé direito aqui neste ano de 2008. Jorge, eu tenho a sensação, vocês são um pouco enrotuláveis, até porque vai daí um reggae, vai daí um rock, vai daí um country. E como é que é por mood? Olha, hoje apetece-me fado. É, isto é conforme nos apetece tocar. O balsa, o tango, o rock, o funk, o solo, qualquer coisa bala. É porque há aquele síndrome na música que qualquer banda teme um rótulo, teme-se ser colada à outra, vocês nunca tiveram esse problema? Nunca tivemos porque fazemos aquilo que achamos que está bem para nós, ou seja, o que sentimos na altura, este estilo ou aquele, não interessa. É a música que nos apetece tocar. Já soubeste alguma banda colada, mas é rotulada, podem ser os novos trabalhadores? Pode ser franco, não. Ainda não. Se calhar é porque não tem, pura e simplesmente, tem a coragem de ter a vossa lata. Será? Ah pá, isto não se trata de coragem, trata-se de sermos nós próprios, não é? Não é preciso ter coragem para um gajo ser a sério, não é? O resto do pessoal muitas vezes inventa uma pessoa que não é. Uma personagem, não é? Vocês são vocês mesmos. Nós somos mesmos, sim, não é? E aí é que está o truque deste. Exatamente.